Você quer saber se você está se relacionando com pessoa tóxica, com uma pessoa que me parece Carol, eu sinto que esse cara de vez em quando me deixa muito pra baixo, é um cara que não tá legal não sei, eu tô meio desconfiada, quer saber se esse relacionamento seu é tóxico ou não? Eu vou falar sobre isso agora, antes de mais nada, Carol Dutra, como te mentora de relacionamento estou aqui pra te ajudar sempre nos seus relacionamentos parecerem cada vez mais bem sucedidos Bom, tô me relacionando com o cara, tá tudo meio estranho, e aí Carol, o que você tem pra falar? Vou te dar algumas dicas aqui, uma das primeiras dicas que eu te dou é o seguinte pra você percebendo se essa pessoa é tóxica ou não, se esse é um relacionamento abusivo Carol, antes de mais nada, o que é um relacionamento abusivo? É um relacionamento que abusa da outra pessoa, de forma psíquica, através de atos e movimentos manipuladores que faz com que você se sinta mal, que faz com que você se sinta culpada no relacionamento e é um relacionamento que não te faz bem, obviamente Bom, primeira dica que eu te dou é o seguinte, quando você tá com essa pessoa e você tem algum problema pra resolver com ela, você nunca consegue resolver esse problema ela nunca vem com uma forma de te tentar, de vocês tentarem resolver o problema, ela vem sempre com alguma causa, ela sempre quer danificar esse relacionamento ao invés de tentar melhorá-lo Por exemplo, você resolve sair com as suas amigas e aí você diz pra ele, né, olha eu vou sair com as minhas amigas, hoje à noite, tal, não sei o que, papapá, eu vou sair pra comer uma pizza, é uma coisa tranquila nada muito, né, vai pra barzinho, olha, vou sair pra comer uma pizza com as minhas amigas depois eu volto embora pra casa, ok, ok, e um cara mais normal, um cara mais tranquilo, né, mais cabeça aberta ele vai falar, não, beleza, tudo bem, vai lá, acho que você precisa mesmo um relacionamento saudável eu acho que você precisa mesmo, você tá trabalhando muito, você precisa ter o teu tempo aí com as suas amigas tem essa liberdade, isso é um relacionamento saudável, né, que te dá a abertura, que te dá a liberdade pra você fazer as coisas que você quer, um relacionamento tóxico, não, o que ele vai fazer? ele vai sair com os amigos dele, só que aí ele vai pra balada, ele vai pra barzinho, ele vai fazer alguma coisa que te machuque, ele vai fazer alguma coisa para que você se sinta culpada de ter saído com as suas amigas entendeu? Você não fez absolutamente nada demais, mas esse cara faz com que você se sinta culpada, ou seja, ele danifica, ao invés dele resolver o problema, não, ele danifica, ele piora o relacionamento é meio que uma característica assim, ah, eu sou, ele é meio vingativo, entendeu? ele tem comportamentos meio vingativos em relação a qualquer coisa que você faça, então preste atenção uma outra coisa que demonstra muito é quando essa pessoa, você lidar com essa pessoa você tá meio que pisando em ovos sabe quando você não sabe o que você fala pra ela, que talvez você possa estourar, né, a pessoa estoura ela fica brava, ela fica revoltada, ela te trata de uma forma muito agressiva então você sempre pisa em ovos com esse tipo de pessoa, você não consegue falar tudo que você pensa você pensa muito antes de falar, por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa muito, não tem um equilíbrio muito bom uma hora ela pode estourar com você e você fica muito ali na reativa, muito reativa, muito esperando e não sei, muito tocando com dedos ali, né, aquele relacionamento que, opa, peraí, isso eu não posso falar pra ele que talvez ele vá falar alguma coisa, enfim, quando você pensa muito no que você vai fazer é porque realmente esse relacionamento não é um relacionamento legal, não é algo que aconteça naturalmente então isso não é bacana uma outra coisa que demonstra que esse cara, ele é um abusivo, é o quê? é quando você sempre é o problema, ele faz com que tudo, tudo que aconteça o problema é sempre você nunca ele, nunca o problema que aconteceu alguma coisa foi ele, foi ele que paquerou outra menina não, você que é a louca, foi ele que, sei lá, te deixou esperando ou plantada não, é porque você demorou, enfim, porque você fez isso você é sempre a culpada, ele te manipula, ele manipula os seus pensamentos para chegar ao ponto de você olhar e falar assim, opa, peraí, você se questionar o problema é ele, mas você se questiona, peraí, será que, será que sou eu mesmo? será que o problema é comigo? enfim, essa pessoa, ela manipula de uma certa maneira que faz com que você pense que você é a culpada do problema ou tão, você é sempre o problema então perceba isso, perceba isso são manipuladores que gostam de fazer isso e essa jogada, eles viram o jogo você vai para, às vezes, conversar com esse cara você vai discutir alguma coisa que ele fez que o problema foi ele, que iniciou mas ele consegue manipular de uma tal forma que no final dessa conversa você se sinta culpada conhece? já passou por isso? acredito que pelo menos em alguma vez você já tenha passado por isso uma outra dica é quando essa pessoa ela te mostra mais amor ela te dá mais atenção quando ela consegue te jogar lá embaixo existem os manipuladores muito fortes, assim, de uma característica muito forte que a pessoa tem até um sadismo sabe? o sadismo é em te ver mal em te ver triste porque enquanto você não tiver triste tiver ali, no chão, na sarjeta ela não consegue te dar um amor ela não consegue ser amorosa com você ela não consegue te dar atenção então essa pessoa, ela quer que você esteja bem lá no buraco bem lá no fundo do poço a hora que ela vê que você está lá embaixo que você está mal pra caramba aí sim, ela se torna uma pessoa amorosa e lhe dá, abre os braços pra você lhe dá o ombro amigo mas somente nessas questões perceba isso esse tipo de pessoa são pessoas extremamente inseguras inseguras, ela é insegura quanto a ela mesma e quando ela vê que você está super bem que você está bem, está segura de si ela tenta fazer com que você perca essa segurança e aí você vai lá pro fundo do poço e aí sim, ela se consterna com a sua situação ela fica ali, não, realmente eu vou dar um pouco de amor por quê? porque a sua segurança deixa ela insegura cada vez mais e a última dica que eu te dou é a seguinte é, quando eles ficam super desconfortáveis com o seu sucesso porque eles acreditam pessoas assim, acreditam que você não é digna de ter sucesso que você é uma pessoa fraca que você não pode crescer na vida essas pessoas geralmente quando você chega em casa, né ou vai encontrar com esse cara e você fala pra ele olha, eu tive uma ascensão lá na minha empresa ou então eu comecei algo novo pra mim essa pessoa geralmente ela não vai preste atenção na primeira vista a hora que você falar de alguma coisa boa que te aconteceu ela não vai te elogiar ela vai trazer um problema pra questão por exemplo ah, mas agora você vai trabalhar demais ah, mas agora você não estava cansada agora vai aumentar ainda mais esse seu trabalho esse seu trabalho vai aumentar ainda mais o seu cansaço será que é uma boa mesmo? então percebam isso perceba essas minúcias a pessoa, ela nunca fica feliz com você ela não fica feliz com o seu sucesso porque ela não acredita em você ela não quer que você se dê bem e de uma maneira ou de outra é quando você tem uma ascensão quando você começa um novo projeto de vida começa a estudar em algum curso novo numa faculdade ou que você vá abrir alguma coisa nova enfim, você foca mais naquilo e aí essa pessoa chega pra você e diz é, você está se distanciando ele vai falar isso de uma forma bem carinhosa, tá? é, você está se distanciando muito de mim a gente está ficando muito longe por causa desse seu trabalho por causa desse seu novo projeto e isso está me deixando mal, não sei e esse cara pode até acabar com você tá? terminar o relacionamento com você por causa disso por quê? porque a sua alegria, a sua felicidade incomoda ele não só eles, tá gente? é que eu falo eles aqui porque a maioria do meu público são mulheres mas existem mulheres também que são assim que tem esse tipo de comportamento então perceba, né? a pessoa, ela nunca quer te ver bem ela não quer ver você bem sucedida o que ela quer ver o quê? é você lá embaixo porque aí sim ela pode te dar um carinho você nunca pode ser melhor do que ela ela não acredita no seu sucesso ela não acredita na sua competência então preste muita atenção principalmente nos começos de relacionamentos, tá? em que você ainda ok, pode estar ali um pouco apaixonada mas se você perceber que essa pessoa é uma pessoa que sempre te joga pra baixo ela nunca vê o seu melhor ela nunca te elogia muito pelo contrário ela sempre enaltece os seus pontos negativos tome muito cuidado porque um relacionamento desse o fim dele se é que tem o fim porque muitas pessoas não terminam porque elas acabam meio que encarceradas num relacionamento abusivo em que elas acabam tendo vários outros problemas psíquicos, tá? você que se relaciona com esse tipo de pessoa perceba isso, né? que pessoas assim elas nunca querem o seu bem gente o negócio é o seguinte um relacionamento ele é feito ele vem com duas pessoas que tem os seus defeitos que tem as suas agruras que tem os seus problemas que vieram da infância ou que vieram de uma juventude ou problemas que você criou na sua cabeça algumas crenças que te limitam enfim, todos nós viemos arranhados de certa forma mas a gente tem que perceber que o que? que um relacionamento o que? é uma equipe é uma equipe trabalhando conjuntamente onde eu ajudo você e você me ajuda isso é um relacionamento saudável isso é um relacionamento que nós devemos ter não uma pessoa que te joga pra baixo que vê o seu pior que enaltece o seu pior que te manipula né? que traz sempre o pior pro relacionamento não isso isso não faz bem isso não faz bem pra ninguém tá bom? então eu espero que você eu tenha elucidado aí essas questões você que talvez esteja passando por algum tipo de problema assim algum relacionamento que você talvez esteja em dúvida se ele é um relacionamento abusivo ou não e provavelmente o fim desse relacionamento abusivo muitas vezes é uma sala é um consultório de psicoterapia tá bom? não quero não desejo desejo psicoterapia pra você tentar resolver esses problemas que todos nós temos mas não por uma questão dessa porque realmente é bem é bem complicado e não é legal ah! quero deixar um recadinho pra você essa semana a gente vai estar aí com a semana Mulher no Comando a série Mulher no Comando onde eu vou estar ensinando você a ter um relacionamento saudável um relacionamento bem sucedido sem esses embustes aí sem relacionamentos tóxicos quer saber? quer ter relacionamentos bons saudáveis bem sucedidos? quer conhecer alguém legal? quer ter clareza da pessoa com a qual você deve se relacionar? eu vou dar aulas durante a semana inteira com conteúdo riquíssimo sobre relacionamentos se inscreva o link está aqui na descrição do vídeo só clicar ali se inscreva ali e aí você vai participar da minha semana Mulher no Comando que está demais mais conteúdo você encontra lá caroldutra.coach no Instagram caroldutra.coach ali é relacionamento o tempo todo full time se inscreva no meu canal clica aqui se você gostou se esse conteúdo te ajudou gostaria que você comentasse também sobre alguma coisa sobre a sua vida se teve relacionamentos abusivos ou não e se você superou tudo isso beijo grande fiquem com Deus e até a próxima